Glória a Deus, a paz do Senhor e a Igreja. Amém. Hoje, como já foi dito, pelo irmão Ivan, hoje é o culto de missão. E quando nós falamos de missão, nós precisamos entender que é urgente, todos nós precisamos cumprir o índice de Jesus. Isso foi uma ordem que Ele deixou para nós, item, pregar e evangelhar a toda criatura. E Deus há que requerer esse tempo que nós não temos dedicado a pregar o evangelho a todas as pessoas. E para você que tem dificuldade, ah, mas eu não sei pregar. Faça como os cristãos de atos, Senhor capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. E hoje também nós temos um culto de ação de graça em favor a Deus, no caso, pelo lançamento do CD do irmão Luiz Carlos. E é importante nós termos em mente que todo louvor, todo culto que nós viemos fazer na igreja, é para Deus. E todo louvor, você deve cantar também. Você não deve só observar, mas você deve cantar porque é para Deus, não é para homens. E é com esse propósito que o irmão Luiz Carlos, eu tenho certeza que ele fez esses louvores, não é para massagear o nosso hélio, mas é para louvar e agradecer o nome do Senhor. É por isso que ele está aqui, é por isso que está atendendo esse evento, de lançar, porque é para Deus. E eu me lembro uma vez que o pastor Vitorino Silva, o cantor, o pastor Vitorino Silva, ele falava muito claro que o louvor, você vai continuar louvando a Deus no céu. Você faz isso aqui na terra, você vai continuar fazendo no céu. porque os anjos cantam, santo, santo, santo é o Senhor. E é isso que nós em todo momento do culto, nós devemos fazer a Deus. Às vezes a nossa voz não sai, não é tão boa, mas Deus entende que você está fazendo isso melhor, é o seu melhor para Deus. Amém, igreja? E você então continue louvando a Deus neste culto, que Deus venha abençoar os missionários, também os cantores, o Mônus Carlos, a sua família. O salmista, ele dá uma instrução para quem é cantor, como devem ser as nossas letras. Salmo 119, versículo 54, diz, Os teus decretos são o tema da minha canção. Os decretos do Senhor, a palavra dele, a sua grandeza, tem que ser o tema da nossa canção. E é nessa direção que nós devemos louvar e adorar os nossos louvores a Deus. Nós vamos agora ouvir uma palavra pelo auxiliar irmão Wagner neste momento. Nós gostaríamos de convidar o irmão Alcinto para fazer uma oração. Irmão Wagner, chega aqui na frente. Depois nós vamos ouvir os cantores Presbítero Rogério comigo louvando a Deus. Amém?